Havia uma pedra no meio do caminho. O distraído tropeçou nela, enquanto o violento jogou fora. O pedreiro usou a pedra e construiu uma casa. A menina na praia usou a pedra como um banquinho. Os meninos jogaram futebol com a pedra. Drummond fez um poema. Davi matou Golias e o Aleijadinho fez esculturas. Monet fez uma ponte no jardim. O vizinho incomodado fez um muro e o viajante improvisou uma ponte. Em todos os casos, a diferença não foi a pedra, mas o homem. Meus caros, sempre haverá uma pedra no caminho. Façam dela o que puderem realizar de melhor. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma